Passa a Lúcia, tigudo, tigudo, tigudo O Vander, vai entrar aí, treme bem Treme bem, passa Vander, tigudo, 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 ligado, passa, roda, 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 roda Cabeça, cabeça pega saqueira, gu petitão, gu petitão, gu petitão, passando, 1,2,3,4,5 Vou olhar para trás... Tá onde?... Vermelho? Francam! Eu só não como branco, é só vegano Tem bicho? Tadinho dele Tem bicho Claro, não posso Só como vermelho, aqui não tem bicho Cara enjoado, cara enjoado, cara enjoado, cara enjoado Pedam, não eu não como nada que tem olho você não sabia? tadinho, tadinho, tadinho achou? ai meu deus, tadinho tadinho proteína tem zoinho olha lá, tem dois da frente é não, tem dois da frente Tchau.